Jesus, ouçam-me em luz do Sul Jesus, ouçam-me em luz do céu 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 Jesus, Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL Jesus é, Jesus é O sangue no sul Vizelmentar mena Vem gaira sino como o cuarão Echaram naos abandu-sudez O sangue no sul Vem gaira sino como o cuarão Echaram naos abandu-sudez Se sinongo injiu pano-kwari Es medou e kodo eme-ni Vem gaira sino como o cuarão Echaram naos abandu-sudez Vem gaira sino como o cuarão Abandu-sudez Jesus é, Jesus é Jesus é, Jesus é, Jesus é Jesus é, Jesus é O sangue no sul Vizelmentar mena Vem gaira sino como o cuarão Echaram naos abandu-sudez O sangue no sul Vizelmentar mena Vem gaira sino como o cuarão Echaram naos abandu-sudez Vem gaira sino como o cuarão Echaram naos abandu-sudez O sangue no sul Vem gaira sino como o cuarão 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 Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Mãe 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 César 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 Duba-duba-duba mamãe maya Mamãe se sai Duba-duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba mamãe Duba-duba mamãe Duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba mamãe Duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe Duba-duba-duba mamãe A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Jesus é meu querido, não é pra ser só gostar. Amém. 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 Nen, ngandut nie nih ago Tima adnien den, apo los prognikion Na ni kebibon Aria, a meia, a minha paz e a paz, a paz do ano, a minha vida A minha vida, a minha vida E que vai... E que vai... E que vai... E que vai... Não lhe nem... Não lhe nem... Me deixe... Tuvão de... Não lhe nem... Ele é o que... A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem Vem, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto